Inscreva-se no vídeo together. Melhor do vídeo-se no vídeo-se no vídeo-se no vídeo-se no vídeo-se no vídeo-se. Sique na descrição do vídeo-se no 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 vídeo-se. Oh, você quer dizer Sonic, o hedgehog!? Mas todo mundo ama Sonic, ele é uma abrigada. Com uma ideia de como uma emoção é para que ele esteja aqui na Brawl? Sim, eu sei. Há algo sobre ele que eu simplesmente não gosto. Mas por que? Você deve ter algum tipo de razão. Não, eu simplesmente não gosto dele.